Olá, hoje é o nosso 32º dia do momento 50 dias de poesia, tema até quando jogaremos o sal em sapo, eu fico indignado, uma tristeza me assola, um desespero me devora, em lágrimas estou, a humanidade se esvai em meio ao mal, um simples sapo não tem nada contra nós, simplesmente nos ajuda, ter um sapo em casa é um privilégio, ele equilibra o meio ambiente, ele mantém a atmosfera limpa de insetos indesejáveis, é uma criatura que vem a somar, que vem fazer o bem, mas quantos são aqueles que odeia a criatura por simplesmente ser um sapo, que deseja matá-lo, que joga sal em sua pele, a qual funciona como um pulmão, o desidratando, o levando a óbito, além de sal jogam pimenta, jogam ácidos, jogam molho de pimenta, pimenta do reino, tantos outros malefícios são feitos contra uma pequena criatura, meu coração parte de ver o quanto a humanidade ainda é perversa, que sentido faz cometer tal atitude contra uma criatura inocente, que nada pode fazer, nem se defender, as vezes não consegue nem mesmo salvar a sua vida, porque acaba morrendo na mão de seus algozes, pergunto eu até quando o ser humano jogará sal em sapo, até quando ele provocará a morte, de criaturas inocentes, de seres que nada tem a nos prejudicar, pare, pense, reflita, não faça isto, veja, que o sapo simplesmente quer viver como qualquer outra criatura, nada vai fazer contra nós, deixe-o viver, deixe-o seguir os percursos da vida, não cause a morte, não faça o mal a ele, não só a ele, mas tantos outros animais que a gente vê diariamente, cachorros abandonados, morrendo de fome pelas ruas, cavalos abandonados, também passando fome, tantos outros animais, silvestres que são pegados e estruturados pelo mercado negro, onde se preocupa simplesmente com o lucro, com o capital, se esquecendo da dor, do sofrimento de cada um, do exílio da vida que muitas dessas criaturas passam, criaturas que simplesmente queriam voar e viver a plenitude da natureza, a plenitude da sua vida, que nenhum mal pode nos fazer, e mesmo assim, a humanidade de forma voraz, causa o mal do mesmo, pensando em si próprio, agindo com egoísmo, com autoritarismo, esquecendo de valorizar o ato de viver, é lamentável, é triste, mas eu creio que tudo mudará, e um dia, as pessoas, não fará isso, elas verão, vida, em tudo, e respeitarão, a vida, como uma arte, intocável, até quando jogaremos sal em sapos, um texto de Diogo Caetano, na voz do mesmo, e aí O que é isso?